Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje temos mais um quiz sobre a Alemanha para vocês ampliarem aí o conhecimento mais ainda de vocês. Vamos hoje falar sobre compositores que vocês com certeza, vários nomes aqui vocês conhecem, mas talvez vocês não saibam da nacionalidade. Então, esse quiz é um pouquinho difícil. Vamos lá. Quais desses compositores nasceram na Alemanha? Número 1, Richard Wagner, Ludwig von Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart. Esse é o número 1, né? Richard Wagner, Ludwig von Beethoven, o famoso Beethoven, ou o Mozart. Número 1. Número 2, Sebastian Bach, Johannes Brahms, ou Richard Strauss. Número 2, Sebastian Bach, Johannes Brahms, ou Richard Strauss. Será que é o número 2? Vamos para o número 3, Ludwig von Beethoven, Beethoven, Kohlhoff e Wolfgang Mozart. E assim aí, anotem no papel. Vou repetir a pergunta. Quais desses compositores nasceram na Alemanha? Será que a resposta é a número 1? Richard Wagner, Beethoven e Mozart? Ou é a número 2, Bach, Sebastian Bach, Johannes Brahms e Richard Strauss? Ou é a número 3, Beethoven, Kohlhoff e Mozart? Quais compositores vocês acham? Vou contar até 3 e dar a resposta para vocês. 1, 2, 3. Desses compositores aqui, os que nasceram, todos que nasceram na Alemanha foram Sebastian Bach, Johannes Brahms e Richard Strauss. Então, a resposta certa é a número 2. Quem respondeu a número 2, respondeu certinho. É isso, esse é o quiz de hoje, um quiz musical. Espero que vocês tenham acertado aí, tenham gostado. Se não, não tem problema, anotem aí nos comentários embaixo do vídeo. E acompanhem o canal que vocês vão ter muito mais quiz aqui sobre Alemanha e Suíça. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho